O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, serial killer confesso, enfrenta hoje mais um júri popular. O julgamento presidido pelo juiz G.C.I. Coelho de Alcântara começou às 9 horas da manhã. No júri popular, o vigilante Tiago Henrique da Costa, de 28 anos, responde pelo assassinato da assessora parlamentar Ana Maria Victor, de 26 anos de idade, morta em uma lanchonete no setor Bela Vista, em Goiânia, no dia 14 de março de 2014. Este já é o 19º julgamento do vigilante, que até agora já soma 423 anos e 10 meses de condenação em regime fechado. Neste caso, a expectativa da promotoria também é de pena máxima, já que Tiago confessou o crime e o exame de balística comprovou que o projétil encontrado no corpo da vítima saiu da arma que foi encontrada em posse do vigilante. O que nós estamos pretendendo é que, mais uma vez, ele pegue a pena máxima, que é de 30 anos. Antes do julgamento, Tiago recebeu a nossa equipe de reportagem, mas não quis gravar a entrevista. Ele ainda vai responder a, pelo menos, 13 processos no primeiro tribunal do júri, até março de 2017. Agora compete aos jurados uma definição, em caso de uma condenação, a pena é de 12 a 30 anos de reclusão, portanto somando com as demais.